Fala galera que assistiu meu canal Sejam bem-vindos a mais um Daily Vlog de Praia O canal dele na verdade, né? Mais um dia eu tomo conta disso aqui Hoje nós, como já falei, nós estamos indo pra praia E agora nós estamos indo se encontrar com a nossa amiga Bia Que ela começou a pedalar por agora Ela tem uma bec muito linda e fofinha E aí vocês vão acompanhar mais um Daily Vlog de Praia com a gente Só nós Diga oi Oi Se bora vai dar aula Estamos indo em direção a 13 de julho Que vai ser o local de encontro, né? Pra gente seguir pra praia Ainda não decidimos qual será a praia Tem várias praias aqui de Aracaju, né? Praia do Artista Praia de Atalaia Praia da Aruana Praia da Cinelândia Existem diversas praias Mas a gente não decidiu Olha a gente ali A gente não decidiu ainda qual será Mas iremos E no momento a gente decide ir lá, né? Vai ser um pedalzinho bem bacana Uns 10km mais ou menos, né? Da nossa casa Até a praia E depois Olha E depois curti, né? Curti a praia Dar uns mergulhos lá Eu trouxe o suporte de mergulho também Vocês vão estar acompanhando aí Os mergulhos Enfim Geral O pôr do sal também Vai ter o pôr do sal lá É isso Simbora Vamos curtir hoje o dia E é isso Vamos Chegamos aqui na Quadra de basquete A galerinha joga no basca aí Esperar a Bia, né? Ponto de encontro Esperar a Bia Já já ela chega Pô, véi Vendo a galera jogar um basca Dá saudade de jogar um basca Abandonou os hobbies Maluco Repita aí Me passa a doença essa pôr Abandonou os hobbies Agora só anda de bike Outros esportes Chegou Chegou a amiga Bia aí Simbora Pedalante na 13 Olha ela aí Muito bicicleteira mesmo E aí, como é que está sendo a vida de ciclista? Não sei Mais boa Difícil, mas boa É isso A vida, na real Eu sou A vida em geral é assim Reflexões Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti